Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convido a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e se inscreve. Se inscreve no canal que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, domingão maravilhoso, mais frio, mas mesmo assim maravilhoso. Vamos começar aqui os trabalhos desse domingo então? Vamos começar? Vamos começar falando de Kevin Durant, não tem jeito. A novela Kevin Durant se iniciou, né? Já temos a novela Carrie Irving se desenrolando com capítulos totalmente intrigantes e agora vamos ter o início da novela Kevin Durant, porque, como eu tenho dito, a galera até tem comentado, né? A história, a novela do Carrie Irving é totalmente interligada à novela Kevin Durant, né? O destino do Carrie vai definir o destino do Kevin Durant. E segundo diversas fontes, como Zach Lowe e também Adriel Jnarowski, as equipes da NBA já estão se preparando para a troca de Kevin Durant. Porque quando você tem uma estrela do calibre de Kevin Durant podendo ser trocado, as equipes já ficam em alerta. As equipes já ficam ligadas porque todos os times querem ter um cara como Kevin Durant na equipe. Então, mesmo não tendo o Kevin Durant disponível oficialmente no mercado, só da eminência dele poder estar disponível, os times já ficam se preparando para uma possível troca. Porque quando o Durant oficialmente estiver liberado para trocas, todo mundo vai querer. Então, se você já estiver com o pacote pronto e, como eu posso dizer, carimbado como bom, você pode sair na frente. Por exemplo, o Zach Lowe disse o seguinte sobre as equipes estarem prontas para o Kevin Durant. Olha o que ele falou. É isso que as equipes estão fazendo. As equipes já estão operando sob, não há suposição, mas precisamos nos preparar para a contingência de Kevin Durant estar disponível para negociação em seis ou sete dias. Ou seja, segundo o Zach Lowe, daqui seis ou sete dias o Durant pode estar disponível. Porque é o seguinte, até dia 29, o Cary Irving tem que dizer se ele vai ou não exercer sua play option. E como eu tenho dito, caso o Cary não exerça a sua play option, é um indício mais do que forte de que ele vai estar disponível no mercado. Porque sem ativar sua play option, o Cary Irving se torna free agent. E a partir do momento que o Cary é free agent, o Durant pode também estar sendo considerado um free agent. Porque ele não deve ficar no Nets caso o Cary saia. Mesmo ele tendo a extensão, tendo assinado a extensão nessa última off-season e tendo mais de quatro anos aí ainda no seu contrato que vai para mais de 150 milhões de dólares. E o Adrian Jnarowski disse o seguinte sobre essa situação do Durant. Há equipes torcendo para que Irving opte por sair e se afaste dos Nets, acreditando que isso lhes daria a chance de reunir pacotes de troca para adquirir Kevin Durant. Por mais que Durant pedindo para sair do Nets, há também a realidade de que quatro anos em seu contrato significarão que ele terá pouca ou nenhuma voz quando ou onde ele seria negociado. Esse seria o sonho de uma equipe de pequeno mercado. Roubaram golias a nível MVP, cujas circunstâncias contratuais o deixariam sem escolha a não ser jogar por eles. E esse ponto que o Jnarowski levantou é muito interessante porque é o seguinte, como o Durant tem quatro anos ainda no seu contrato, não é toda equipe que pode absorver esses quatro anos de mais de 150 milhões de dólares. Ou seja, um time de um mercado menor, como por exemplo um Charlotte Hornets, um Minnesota Timberwolves, que tem um espaço grande no cap, pode acabar saindo na frente nas negociações porque vai ter vantagem, a vantagem de ter um bom espaço, de poder receber o Kevin Durant, além de ter boas peças de troca. Porque normalmente esses times de mercado menor tem boas escolhas de draft, tem bons talentos jovens. E caso o Nets seja obrigado a trocar o Durant, porque o Durant vai lá, bate o pé e pede pra sair, o Nets, por ter essa cartada dos quatro anos de contrato do Durant, pode tranquilamente selecionar e decidir por conta própria pra qual time o Durant vai. Porque no contrato do Durant não tem a cláusula de veto, ou seja, ele não pode vetar uma troca. Essa cláusula é a seguinte, alguns jogadores, quando vão renovar o contrato, eles colocam a veta de no trade. Ou seja, ele não pode ser trocado caso ele não queira. Poucos jogadores tiveram essa cláusula. O Kobe Bryant, por exemplo, foi um que teve essa cláusula nos últimos anos dele no Lakers. Então o Lakers não poderia trocar o Kobe Bryant se ele não quisesse. O Durant não é. Então o Durant, ele meio que tem que ser trocado pro time que o Nets quiser. É, claro que a NBA, né, é assim, né, é aquele toma-lá-da-cá. Normalmente quando um jogador pede pra ser trocado e indica um time que ele quer ir, o time normalmente, por consideração ao jogador, costuma trocar ele pro time que ele quer, pra não gerar um mal-estar, pra não gerar um atrito. Por exemplo, o Anthony Davis, quando ele pediu pra sair do New Orleans Pelicans, ele chegou no Pelicans e falou, ó, eu quero forçar uma troca, eu vou ser trocado, vocês querendo ou não, eu vou ser trocado, e eu quero ir pro Lakers, se virem aí. E aí o Anthony Davis fez toda aquela novela, ficou sem jogar, né, ficou no banco, mesmo estando saudável e tudo, e o Pelicans se sentiu obrigado a trocar o Anthony Davis pro Lakers, porque se não trocasse ele pro Lakers, o Anthony Davis ia continuar a greve, né. O Durant pode fazer algo parecido. Não é muito do perfil do Durant, tá, normalmente quando o Durant pede pra ser trocado pra um time, ele vai pro time que ele quer, porque as equipes aparentemente têm um bom relacionamento com ele. Mas, o Durant pode fazer isso. Mas, o time, contratualmente falando, o time tem a voz pra decidir pra onde que o Kevin Durant vai. Então, esse detalhe que o Adrian Jarovski levantou é muito bom, porque quando a gente se fala de trocas do Durant, normalmente, a gente sempre pensa em mercados bons, né. Miami, Flórida em geral, né, alguns pensam até em Los Angeles, né, pro Clippers e tudo. Mas, a gente tem que pensar que, pelo fato do Durant ter esses quatro anos, o mercado menor pode acabar sendo mais viável e mais possível pra ele do que o mercado grande. Mas, o que o Zach Lowe deixa muito bem claro, o Zach Lowe, pra quem não sabe, é um dos maiores podcasters, né, americanos, ele tem uma fanbase absurda. O que o Zach Lowe deixa muito bem claro é o seguinte, mesmo o Durant não estando oficialmente no mercado, as equipes já tem que se preparar pra quando ele tiver. Porque, como eu disse no começo do vídeo, com o Durant estando oficialmente disponível pra trocas, todo mundo vai querer. Então, quem chegar primeiro com a proposta boa e já bem consolidada, vai sair na frente. Então, o Zach Lowe deixa muito bem claro que os times precisam já estar prontos para o Kevin Durant. E eu vou te falar uma coisa, Eu tô ansioso, tá? Dia 29, dia 29, que é, só pra vocês saberem, é nessa próxima semana? Dia 29 a gente vai saber, porque se o Kari Irving não exercer sua player option, a gente pode cravar que tanto o Kari como o Kevin Durant vão sim estar disponíveis. O Kari, oficialmente, sem exercer sua player option, é free agency. Agora, o Kevin Durant, mesmo de forma não oficial, a gente pode dizer que ele tá livre no mercado, porque com o Kari saindo, o Durant também vai querer sair e os times, aparentemente, já estão prontos pra isso. E aí, o que você acha dessa situação do Kevin Durant? Pra onde você acha que o Durant pode ir caso ele saia do Brooklyn Nets? Eu já cogitei alguns destinos aqui no canal, tem muito vídeo sobre isso, eu provavelmente vou fazer alguns outros, né, analisando a situação atual, mas deixa aqui nos comentários pra onde você acha que o Durant deveria ir. Comenta aqui, que é muito bacana. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve, que é muito importante. Hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair, então fica ligado, ativa as notificações. E é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo aí pela audiência, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.